A bola vai rolar, 4 horas em ponto, apita o árbitro, a bola rolando aqui na cidade de Lagiado. Botafogo e Lagiadense já estão correndo atrás da bola pela série D do Campeonato Brasileiro. Avinho tenta o chute pra frente, Borebi dominou bem, olha o Botafogo chegando pela ponta direita com o jogador Henrique Dias. Cruzamento forte, a bola passa pela linha de fundo, tiro de meta apenas para o time do Lagiadense cobrar. Cruzamento ali pro jogador do Lagiadense, o Ramon Cobrá. Cobrou na área, a bola desvaiada no gol. O gol do Lagiadense. Escanteio cobrado, vamos confirmar o autor do gol do Lagiadense. Você vai autorizar a cobrança de falta, o Leandro vai cobrar, preferiu o cruzamento do time do Botafogo. Tá ali também o Juninho, vai cruzar, segundo pau, a bola bateu ali na zaga do Lagiadense e saiu. Não conseguiu efetuar o cruzamento. Dominou agora o Alan Mota, não deixou pro Leandro. Cruzamento, segundo pau, ninguém chegou. Olha o gol do Botafogo, a bola bate em cima da linha, tira o zagueiro do Lagiadense e voltou o Cesar Gaúcho. O juiz marcou a falta, impressionante quase, o Botafogo marca o gol de empate aqui na cidade de Lagiado. Falta em cima dele, ele tenta o lançamento pro Borebi de cabeça, ajeitou bem pro Henrique Dias. A zaga do Lagiadense foi mais rápida ali com o Laércio, tira dali. Leandro colocou pro Henrique Dias na ponta direita, efetou o cruzamento, segundo pau, a zaga tira. Voltou o rebote, Alan Mota, o juizão, sai daí, juizão. Olha o Borebi, tenta a bicicleta, Borebi. Tenta a bicicleta, ele tentou de cabeça, de costa, a bola foi fraca nas mãos do Eduardo Martini. Olha o Leandro, vai tentar o cruzamento na área, colocou direto nas mãos. O Eduardo Martini resolveu não segurar, deu o soco, a bola vai pra área. Tentou o Leandro pela ponta esquerda, dominou bem, se livrou da marcação. Se livrou bem, vai tentar o cruzamento, vai pra área, Borebi. É você que tem que ficar ali, Borebi. Olha o Fernando, dominou, voltou com o Juninho. O Juninho vai tentar mais uma vez o cruzamento. Em cima da linha, cruzou, tira a zaga. Recupera o Fernando pro Alan Mota. A zaga do Lagiadense também tira, hein? Botafogo é todo pressão. Gustavinho vai tentar de longe. Muito longe, Gustavinho. Tem que tocar mais a bola. O Alan Mota colocou na área de novo. Que bate e rebate, amigo. Olha o Lagiadense tirando. De vez tirou o Dario Lagiadense. Aí o Juninho pra fazer a cobrança do escanteio. Vamos, Botafogo. Vamos, cruzamento saindo. Olha o Gustavinho. O Eduardo Martini tirou. A bola foi fraca. Olha o rebote. Opa, o Juizão deu falta. A bola sobrou. Chuta pro gol, Leandro. É pro gol. Olha o gol. A bola passa por cima, Leandro. Aqui no site. Olha o Botafogo, a falta. Pela minha esquerda, Juninho cobrou. De cabeça o César Gaúcho. A bola vai pra fora. Quase o gol de empate do Botafogo aqui, enlageado. Olha o Leandro. Dominou. Fez a finta. Chuta pro gol, Leandro. Tenta a finta. Colocou pela ponta direita. O Gustavinho efetou o cruzamento. Muito forte. A bola vai pra fora. Tiro de meta para o time do Botafogo cobrar. Na lateral esquerda. Colocou na área. O Borebi domina. Voltou com o Alan Mota. Chuta, Alan. Bateu em cima da zaga. Voltou pro Fernando. Cruzamento. A zaga tira. Olha o jogador que é o Júnior. Camisa 7. Tira dali. Olha o cruzamento. Juninho. Segundo pau de cabeça. O César Gaúcho mais uma vez tentou cabecear. A bola vai por cima. Quase, hein? Quase o empate do Botafogo. Colocou na área. Henrique Dias de cabeça. A bola desviada pela zaga. Voltou pro Henrique. O zagueiro tira. De cabeça. É escanteio pro Botafogo. Nessa etapa inicial. Olha a rapidez do ataque do Botafogo. Leandro. Vai tentar o cruzamento. Colocou. Opa! Pênalti, juizão. Pênalti. Foi pênalti, juiz. Foi um pênalti claro que o juiz não deu pro Botafogo. E falta pro Botafogo agora. Vai pra cobrança. Vai, Alex Silva. Vai, Juninho. O Juninho dá o início. Bateu, Juninho. A bola passa por cima. Tiro de meta. E o árbitro encerra o primeiro tempo aqui na cidade de Lagiado. Camisa 18. Mudança no Botafogo. Começa o jogo aqui em Lagiado. Segundo tempo. Mais uma vez. Se livrou da marcação. Tocou pro Alex Silva. Chuta pro gol, Alex. Bola bateu em cima do zagueiro. Devolveu pro jogador que é o Jorge. Lateral direito. Efetuou o cruzamento. Primeiro pau. A zaga do Botafogo tirou. Aí é perigo. Olha o Josimar. A bola passa perto. Quase. O time do Lajadense na segunda chance que teve durante esse jogo todo. Tá explorando nitidamente os contra-ataques. O time irá casa. Lançamento ali do Josimar pro Cleverson. Tira dali, César. Pelo amor de Deus. Tira dali. Cruzamento. Segundo pau. Não. Aí não. Aí não, amigo. Gol do Lajadense. Falta pro Botafogo. Colocou o Juninho. Bola na área. O perigo. Bola desviada. É escanteio, hein, Juizão? Não deu não. Foi tiro de meta. Colocou pela ponta direita pro Naô. Bom domínio do Naô. Cruzamento. Boa jogada. Olha o domínio ali do jogador que é o Juninho. Ele fez a fim. Chutou pro gol. Juninho, Eduardo Martini em dois tempos. Fez a defesa. Tem que chutar. Dominou. Colocou na área pro Naô. Vai tentar o domínio. De cabeça dividida. A bola. Olha o gol. Olha o gol no Botafogo. Olha o gol. Defendeu o goleiro. Impressionante. Eduardo Martini. Do miolo da zaga ali. Do campo de ataque do Botafogo. Autoriza. Vai fazer a cobrança ali o Juninho. Olha o meio da área. Bola passou pelo Naô. Ele marcou a falta. Juninho na cobrança. Olha o gol. Olha o gol. A bola bateu. Olha o gol. Tira a zaga. A bola vai pra lateral. Bola perigosa. O Botafogo colocou na área. Eduardo Martini saiu de cabeça. O Naô bateu. A bola vai sobrar pro Igor. Voltou pro César Gaúcho. Bateu em cima do zagueiro. Olha o Caio. Devolveu o Eduardo Martini. O Igor tirou do César Gaúcho. Fez a fita em cima do Alemão. Vai entrar na grande área. Vai efetuar o cruzamento. A bola bateu em cima do Igor. A Tirson teve o rebote. Entra a fita em cima do Alamota. Tira a zaga do Botafogo. Com o Alemão. Bola pra lateral. Olha o Botafogo chegando. Chute pro gol. Spalma o Eduardo Martini. Sensacional o chute do Juninho. Quase. O Botafogo acaba diminuindo o Juninho pra cobrança. Bateu o Juninho. A bola tira a tinta na trave. Quase. Lajadense. Vai fazer a cobrança. De falta. O Fábio defendeu. Deu o rebote na sequência. Olha o Jô. Dominou dentro da área. Cruzamento. Fim de jogo em Lajeado. O Botafogo perde para o Lajadense. 2 a 0. E aí E aí E aí E aí